O ambiente assinado pelas arquitetas Gabriela Lotufo e Larissa Oliveira para a Casa Cor São Paulo é a casa sustentável. E olha só, o espaço tem materiais sustentáveis em todos os detalhes, como as pastilhas produzidas a partir de garrafas PET, bacana né? Os rodapés são de isopor reciclado e o piso de madeira de demolição restaurada. E o ressoar, lógico, que esteve presente e mostra com detalhes pra você. A Casa Cor é uma mostra de arquitetura, paisagismo e decoração. Depois da Feira de Milão, tradicional imóveis, a Casa Cor São Paulo é o maior evento desse porte no mundo. Aqui na América Latina nós temos 18 franquias espalhadas pelo Brasil e também em alguns países, como Peru, como Bolívia. E a última que nós lançamos foi em Miami, nos Estados Unidos. A mostra de São Paulo é a maior delas. Esse ano a gente está com uma área de 17 mil metros quadrados e 82 ambientes. Desde 2015 nós iniciamos um trabalho de um programa de sustentabilidade para a Casa Cor. Se questionava muito sobre o fato de você ter ambientes fantásticos, muito material investido aqui e o que era feito com todo esse resíduo. Então em 2015 nós contratamos uma empresa de consultoria, que é a Inovatec Engenharia, e começamos um trabalho de análise da mostra de 2015. Naquele ano a gente já começou a centralizar os resíduos, a gente já começou a medir tudo que a gente produzia de resíduo e já começamos a separar madeira e gesso. A partir de 2016 a gente contratou uma empresa para fazer a gestão de resíduo dentro da mostra. Isso foi muito bacana porque a gente pôde aprender bastante e a gente separava todos os resíduos, dando a rastreabilidade necessária a todos eles. Desde 2016 a gente tem tentado incentivar esse lado. Em 2016, junto com a Inovatec, nós construímos uma casa sustentável. Foi legal para a gente poder atrair um outro público que não vinha só pelo decor. Em 2017 nós tivemos uma casa sustentável que foi criada por uma arquiteta, que era a Mariana Crego. Ela inclusive conseguiu a certificação Aqua naquele ano e foi completamente espontâneo. Ela queria fazer a casa sustentável. Esse ano nós incentivamos de que forma? Fizemos um concurso nacional que foi o desafio Casa Cor Casa Sustentável. Esse desafio contou com 70 equipes de arquitetos em todo o Brasil e nós tivemos 20 selecionados, 5 menções honrosas e depois uma pessoa que foi vitoriosa. Uma equipe, perdão. O prêmio seria a montagem dessa casa aqui. Na realidade é um retrofit de uma casa, de uma das casinhas aqui no JOC, que é patrimônio municipal e estadual de São Paulo. As outras casas que nós temos, nós estamos aqui numa delas, que é a casa construída pelo Arthur Casas, que é uma casa fantástica. É um outro tipo de construção completamente industrializada e que permite uma construção ágil em um dos pontos que para a sustentabilidade é muito importante, que é o tempo de construção. É muito caro você construir uma casa hoje. Você leva meses construindo uma casa. Esta casa aqui em Casa Cor, que tem 200 metros quadrados e é uma casa completa e muito bacana, vocês vão ver as imagens aí, ela foi construída em 28 dias. Isso é fantástico. Então, uma casa como essa do Arthur, por exemplo, vocês percebem que ela tem esquadrias dos dois lados. Quando você abre esses panos de vidro, você cria uma ventilação cruzada que é fantástica. E você integra essa área externa com a parte interna. Então, você faz com que a natureza também entre na casa e dê um microclima fantástico. Então, são situações desse tipo que você pode implantar na casa. Automação também é muito bem-vindo, porque você pode controlar a energia, o que deve ficar ligado, o que não deve ficar ligado. Você pode ter uma horta, porque você pode também fazer a compostagem dos seus orgânicos, das suas sobras de orgânico. Você que está assistindo a gente, que não sabe por onde começar, você pode começar por uma compostagem na sua casa, onde você pode ter um pequeno criatório com minhocas e produzir humus. E você usar esse humus nas suas próprias plantas em casa, fazendo uma hortinha com aqueles produtos que você mais gosta. Pode ser um manjericão, pode ser um alecrim ou uma salsa que você sempre utiliza. E você fazer a sua pequena horta. Na Casa Sustentável, a gente vai poder ver também um sistema muito bacana, que são uns vazinhos para plantas com cisterna, com uma pequena cisterna. Ela tem um cordão interno que a planta se alimenta de acordo com a necessidade dela. Então, para você que tem uma vida corrida e que não pode regar as plantas todos os dias, você deixa água nesse compartimento e, de repente, você precisa só alimentar ela a cada uma vez por semana ou duas vezes por semana. Então, são coisas bacanas também. Eu acho muito interessante isso de cada vez mais a gente buscar trazer esse respeito ao meio ambiente, para o meio das casas sustentáveis. E ter essa tecnologia a nosso favor é ótimo. Mas, muitas vezes, a gente não tem a possibilidade de já começar a fazer uma construção nova, trazendo toda essa tecnologia para o nosso dia a dia. Mas, mesmo com pequenos passos, com pequenas atitudes, a gente consegue trazer isso um pouco. Eu acho que o primeiro passo para quem tem essa vontade de trazer o verde para dentro de casa, de trazer as plantas, é você aguçar o seu olhar. Então, mesmo nos grandes centros como São Paulo, a gente ainda tem um pouquinho de verde, a gente consegue. Então, se você tiver esse olhar ainda um pouco romântico, de você olhar, de você participar, de você admirar o verde, isso vai fazer com que você, aos poucos, queira trazer mais para o seu dia a dia. Então, trazer um pequeno vasinho com uma planta, uma flor que você pode comprar, até mesmo no supermercado ou num hortifruti, e trazer ela para dentro de casa, já faz com que você tenha esse pequeno cuidado de como que eu posso trazer o meio ambiente para dentro de casa. A ideia dessa varanda foi transformar ela num pequeno jardim. Então, ela deve ter no máximo dois metros quadrados, mas ainda assim, já que não era um espaço onde a gente podia aproveitar, colocando uma mesa, uma poltrona, aumentando essa sala, a gente optou por fazer esse mini jardim. E qual foi a preocupação dele? Como que pode ser montado esse jardim de um jeito que o proprietário possa interagir com ele? Então, a ideia foi colocar uma jabuticabeira, que é uma árvore frutífera, onde duas vezes por ano ela dá frutos. Então, você tem essa interação de você ir lá, de você acompanhar o crescimento dessas frutas, de você colher, de você comer uma fruta direto do pé da sua planta. E tem também a questão das hortinhas, que é uma queridinha, que todo mundo adora, todo mundo gosta de ter em casa, sempre pede, que é de você ter temperos onde você pode trazer no dia a dia da sua cozinha. Eu acho que a dica principal é você sempre tentar trazer o verde para o seu dia a dia. Então, assim, você não precisa de um grande espaço. Então, se você tem a possibilidade de trazer... Se você tem um espaço um pouco maior, onde você pode montar um mini jardim, onde você tem a capacidade de contratar uma pessoa que pode te ajudar, é sempre bom. Mas se você não tem condições disso, hoje em dia, a gente tem acesso a tantos lugares, a tantos espaços, onde a gente consegue comprar um mini pezinho de alecrim ou de hortelã no supermercado e plantar na sua varenda, num lugarzinho que bate sol. Você consegue trazer um raminho de flor, onde você pode colocar na sua sala de jantar, pode colocar na sua sala. E ainda que de uma forma singela, você traz um pouco da natureza para dentro de casa, do seu lar. Eu acho muito legal ver as casas sustentáveis e mais ainda, acompanhar as dicas da paisagista para deixar a nossa casa mais verde. E é impossível negar a influência positiva das plantas sobre as pessoas e os espaços em que vivem, não é? E é impossível negar a influência positiva das plantas sobre as pessoas e os espaços em que vivem, não é?